Primeiro, não vai confundir a NASA Shopping com uma loja de informática. Eles são fabricantes, mais de 15 mil computadores instalados no mercado, 20 anos de serviços. Não é qualquer um que consegue atingir uma meta como essa, não é, Machado? Muito difícil, precisa ter sobrevivência total. E não é qualquer um também que consegue fazer pra vocês um plano de pagamento como esse. Vocês não estão vendo nada, mas eu já vou contar já. Antes eu quero que vocês deem uma olhada na variedade de produtos que eles trabalham aqui na NASA Shopping. Ao longo de todos esses anos eles fizeram ótimos negócios e agora é a sua vez. Por quê? Primeiro, planos de pagamento. Mostra ali, Flash. Pessoas físicas podem pagar em até 10 vezes, 9 vezes no real. É uma entrada e mais 9, né? Em até 9 vezes no real. E você pode procurar esse plano de pagamento. Agora, esse aqui é o melhor de todos, olha. Pra micro e médias empresas, eles começaram a fazer um plano que é o seguinte, ó. Direto da fábrica, pagamento facilitado em 18 meses, com 6 meses de carência. Quer dizer, você só começa a pagar daqui a 6 meses. Tem 20% de entrada, não é isso, Machado? É, mas eu financio também a entrada. Só pra você ter uma ideia dos preços dos equipamentos, olha esse 486 SLC2, 50 MHz. 4 MB de RAM, tem 210 de hard disk, né? Super VJar, colorido. Colorido, monitor. Completíssimo, completíssimo. 1.399. Financiado várias vezes. 1.399. Agora, se você quiser esse computador com o kit multimídia já, olha só o preço que ele sai. Com o kit multimídia é 16 bits. 1.959 reais. Olha só, que é uma boa pra você. Principalmente agora, se você tem micro e média empresa e quiser montar o sistema completo, inclusive em rede, né? Com o novel, né? Completo. Fazendo o projeto, instalamos. Fazendo o projeto inteiro. Incluímos, etc. Todo o projeto pode ser incluído dentro desse plano de pagamento. Então, eu, se fosse você, se tivesse uma micro e média empresa, eu consultaria a Nasashop. Ok. Você vai sair ganhando dinheiro. É, no Ipiranga... De segunda a sábado, não trabalho mais no domingo, viu? Só de segunda a sábado, qual é a ideia? 914-22-66 é o telefone. 914-22-66. Exatamente. Pode consultar que você vai gostar. Obrigado. Nasashop.